Olá, meninas! Eu vou tentar ensinar pra vocês como faz a agulha mágica na caneta. É bem simples. Vocês vão começar pegando uma antena de TV. Vocês vão precisar desse caninho mais fino e esse pouquinho mais grosso, ó, que encaixa em cima do mais fino. Você corta ele, deixa tudo preparadinho. Esse cano aqui vai ter no tamanho de 18 cm. E esse menor, ele vai ser do tamanho de uma caneta. Essas canetas mais grossinhas, ele vai ser no tamanho. Aqui nessa caneta, você já coloca esse caninho mais grosso, ó. Você coloca dentro e cola pra ele ficar bem fixo com cola instantânea. Aí vamos preparar a ponta. O que vai dar mais um pouquinho de trabalho é essa ponta. Você vai ter que cortar. Isso aqui você pode usar uma lixa. Eu usei essa aqui, que meu filho tem uma furadeirazinha pequena e ele usou ela. Aí eu usei ela. Mas você pode passar na calçada, uma calçada com as corentazinha. Você pode até desgastar ou você pode levar numa oficina. Aí tem um buraquinho onde passa a linha. Esse buraquinho você pode usar uma broca. Viu? Pra furar, ó. Encostou aqui no fim, ó. Furou. Pra ficar um buraquinho maior, porque não pode prender a linha. Você usa uma faquinha e só... Aí aqui no finalzinho eu uso uma lixinha só pra ele não esbarrar com a linha. Pronto. Preparado? Aqui você coloca na caneta. Aí aqui o tamanho da agulha. Que esse tamanho da agulha é o que vai... O tamanho do ponto. Essa minha eu usei 5, 5,5. Que dá esse tamanho de ponto. Ele é 5,5 centímetro. Aí aqui você cola no tamanho de 5,5 pra ficar fixo. Aí pra colocar a linha, eu fiz esse arame. É um aramezinho grosso. Que aqui é só entortar um pouquinho a ponta. Aí você coloca aqui dentro da ponta. Aqui é só pra auxiliar, pra passar o barbante. Aqui é porque tá solto. Aí você aqui vira a agulha. Só mesmo pra auxiliar. É muito simples essa agulha. Aí aqui, ó. Eu já tenho ela pronta. E a agulha pronta. Aí rapidinho, ó. Fácil de fazer. E aqui é o ponto, ó. Espero que eu tenha ajudado, meninas. Beijos.